Música 18 horas mais 23 minutos, está chegando o campeão de audiência, o seu Fala Cidade E aí minha querida Pontes Lacerda, fala comigo meu povo querido da nossa região Estamos chegando com o Fala Cidade, a partir de agora com muito amor e carinho Fazendo o que eu gosto todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18 horas e 20 minutos O seu amigo César Augusto, aqui no comando do Fala Cidade 18 horas e 24 minutos, eu quero já falar com você de um grave acidente que aconteceu ali na estrada do Matão As informações agora na tela com a Dayana Cristina Tá certo então, parabéns aí ao trabalho da Polícia Militar, tá bom? Sargento Ramírez aí e toda a sua equipe, 18 horas e 40 minutos Eu vou ficando por aqui, agradecendo o imenso carinho da sua audiência Prometo estar de volta amanhã, se assim Deus vai nos permitir os homens da terra deixarem Pela luta do dia a dia que parece não ter fio Quando ele faz essa busca, ele me ropa a volta Até amanhã agora, tchau, obrigado Tchau, tchau